Su glória está no céu e seu amor Su glória está no céu e seu amor Sous-titrage Société Radio-Canada Eu vou servir a Deus Eu vou servir a Deus Eu vou servir a Deus Porque Cristo me abre assim Uma vida mais hermosa Eu vou servir a Deus 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 Porque Cristo me abre assim Eu vou servir a Deus 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 Elevando os poderes de Deus Elevando os poderes de Deus Elevando os poderes de Deus Toa gigantesca Conta-te, conta-te Orelhão, orelhão, orelhão Orelhão, orelhão, orelhão Se falar de conta-te Choremos, orelhão Senhor, Senhor Senhor, Senhor Senhor, Senhor Que é a palavra de vida e eternidade Senhor, Senhor, a sua hora Senhor, a sua hora Que é a palavra de vida e eternidade Senhor, a sua hora Que é a palavra 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 Que é a palavra